Quantos queres? Já fizeste alguém saltar de alegria? Um amigo meu. Nós estávamos sempre separados, ele estava triste. Depois eu disse à minha mãe para ligar para ele. Depois nós fomos lá na casa dele e sentimos felizes. Dormi lá um dia, fomos à costa da Capariga, brincámos todos juntos. Um dia, o meu amigo não tinha lancha. Eu adoro um bocado de eu e o clássico só toda alegria mesmo, clássico mesmo. Partilha o teu momento preferido do dia de hoje. Pintar a parede da escola. Foi quando estávamos a pintar as coisas sobre o mar. Com os peixinhos e os tubarões e baleias, alfalecas e estrelas do mar. O que mudavas no mundo para que ele fosse melhor? Apanhar o lixo que está no mar. E as pessoas que não poluíssem o nosso planeta, estivessem sempre a usá-lo. E toda a gente assim era gentil. E sorrir mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.